bom olá pessoal bem-vindo sou Dan Robson hoje vamos falar um pouquinho sobre cuvas como conseguir o que que é curva né bom primeiro assim eu vou mostrar aqui para vocês o que seria a cuvas e para que serve tem alguns lugares específicos para conseguir elas vou colocar aqui cuvas, está vendo esse simbolo aqui ó cuva, está vendo? para que serve? algumas armas você tem que usar a cuva para construir alguns personagens, está vendo? o próprio Redos aqui ele usa cuvas, está vendo? ou também você vai usar a cuvas aqui ó, vou pegar aqui para vocês entenderem um pouquinho de cuvas digamos que eu vou escrever Riven aqui ó, é o único que mais vai usar a cuva aqui são os mods que eu não revelei ainda tá? depois que você revelar o modem o mod aqui do Riven, está vendo aqui ó, vou pegar aqui isso aqui ó Encontre 3 depósitos sem receber dano, está vendo? é dano magnético, beleza então você vai fazer a missãozinha e revelar, depois que você revelou ele vou escrever aqui ó, vou pegar aqui nos modos né, vou pegar um que eu não tenha deixa eu dar outra essa aqui que eu quero, 11 vezes Ah, tem uma aqui mais simples, vou pegar essa aqui da LX aqui ó, vou pôr LX ó, LX, tá? tá vendo aqui ó, digamos que você quer melhorar um pouquinho o seu Riven, né? vou vir aqui, está vendo? modificar, eu clico em um só, está vendo? cliquei, ele vem aqui ó, está vendo? modificador, vou modificar a Riven, clico, tá? então que esse é o status que ele tem, está vendo ó, inclusão de status, munição, está vendo? aí ele pede aqui embaixo, está vendo? modificar, está vendo? eu tenho o restante 2600, e modificar 900, eu clico aqui ó, em modificar, tá? vai consumir 900 cubas, aperto 100 tá? e aqui você pode comparar, se você acha interessante, está vendo? um com munição e status, ou com, está vendo? dano toxina, dano de granite, na verdade nenhum dos dois são bons, tá? mas vou confirmar isso aqui ó, vou fazer mais uma vez aqui, só pra... essa rodada aqui foi horrível, chance crítica e dorção de status, isso aqui foi melhor, está vendo? clico isso aqui, deixa, está vendo? e ele vai sempre consumindo cubas, tá vendo? preciso de mais cubas, agora, onde conseguir? vou mostrar pra vocês aonde conseguir cubas, tá? vou de sarinha, não posso ir de sarinha, não vou de cora vou de cora pra ser mais fácil vou colocar aqui... meus farms prontos aqui meus builds prontos, vou defender, beleza? vamos pegar minha corinha aqui ó então é o seguinte, eu posso estar farmando cuba, tá? aonde encontrar cuba, né? vou aqui em navegação, apertei o X quando eu diminuir aqui o planeta, está vendo? você vai procurar a base da fortaleza cuba, está vendo? essa base aqui vai estar sempre mudando em vários lugares, tá? então, onde ela estiver onde ela estiver você vai perceber o seguinte, ó ela vai tipo tipo infestar, tá? vamos pegar essa aqui ó, está vendo? esse aqui, olha, está vendo? resgate, está vendo? posso vir aqui, que é mais difícil e é melhor vou mostrar pra vocês, tá? ou mesmo na própria curva aqui, ó eu vou fazer um pouquinho pra ver esse resgate que é mais rápido tá? eu estou com uma build forte e vou mostrar o quanto de cuba vem se você tiver com um bônus com bônus acho que vem 2,400 ela pode vir normal, se não me engano aí ela pode vir com 5 mil quase 5 mil com bônus e se você usar um cavate que tem a chance de dobrar o recurso, né? de ele trocar, você pode vir até com 10 mil ou até mesmo você pegar ter a chance, é mesmo você pegar a chance de vir o dobro dois bônus ativados, né? o dobro recurso, a chance de dobro mais o cavate e tal, tal, tal ó, ela está aqui, ó agora eu vou explicar pra vocês deixa eu apertar aqui a minha magia se eu não vou conseguir é o seguinte o que você tem que destruir? tá vendo esse que se põe na curva aqui, ó o bracinho dela vai esticar quando ela esticar o bracinho aqui tá vendo? vira teno ó, virei teno você vai ver que ela vinha, ó tá vendo ali, ó havia uma fumacinha preta, ó é que ele destruiu, você fala que ele destruiu, entendeu? então aqui ahn curva capturada aqui em cima, tá vendo? aqui em cima, tá vendo? dá pra vocês verem aqui, ó tá vendo? então você captura 4 curvas, tá? e se aqui for em... se você for fracassando ele vai tá o que? vai tá enchendo aqui e se você chegar aqui você perde a missão, tá? vamos fazer de novo aqui ó tá vendo? tem mais um bracinho são 4 braços vou apertar os 5 vou tentar mostrar pra vocês isso aqui, tá vendo? isso aqui, ó vocês destruí, ó tá vendo? tá? eu destruí tá vendo? a curva, ela não tem como pegar essa curva que ela queria pra ela, entendeu? e a gente completou a missão aqui, se eu apertar o ESC aqui, ó pro progresso sai filha pare de falar ok, ó tá vendo? já ganhei 2400 cubas então você vai fazendo isso na missão se eu tivesse com um KW aqui ah, é com... 2400 com um KW daria... 5000 na verdade e com a chance de... de... do... no máximo você conseguir aqui é 10 sem nenhum tipo de bônus, tá gente? não passa no laser não pro baixo não passa no laser não pro baixo a infestation está respawned por gás e a operação fica fora imediatamente vamos matar o bichinho lá mas a gente já resgatou agora vamos lá rapidinho embora vai ser rapidinho esse vídeo pela velha tá? então cada missão de curva vai ter de sobrevivência de exterminio de assassinato e aí se você pegar aquela lá que os... os bichos são level alto uch... morri acontece o que? a gente morre peraí isso meu, eu sou muito ruim pra jogar se... se pude matar ou pra lá ai, eu morri duas vezes é, não é um personagem muito forte ela é boa pra poder fazer a curva mas esse bicho aqui vamos lá vamos lá vamos lá pra cá sempre no mapa pense no mapa que eu sou horrível pra jogar esse mapa aqui infestação assim viu? de fato de repente tá? vamos lá aqui pra eu ver o seu caminho aqui embaixo maravilhoso vai 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 pront deixa eu jogar uma magia aqui vai aqui vai pronto pronto bom, aqui a gente vai extrair tá? ah, aqui tem a missão do light wave beleza agora é o seguinte eu vou sair a um outro local que é onde você pode conseguir as curvas, tá? e vou deixar meu cachorrinho porque é bom deixar o cavate lá com chance do dobro até mostrar aqui a buildzinha dele que aí fica mais fácil de entenderem do que eu tô falando também né porque eu poderia ter vindo aqui ó, pelo menos uns 486 de cuva eu poderia ter ganho Ander na minha recompensa, tá vendo aqui ó, eu vou abaixar a cabeça aí, aqui ó, tá vendo aqui ó, beleza? por quê? né, deixa eu sair aqui um pouquinho aqui do esquadrão é o seguinte, se eu vim aqui no meu bônus de recurso, aqui em cima, tá vendo ó, eu tô com esse bônus ativo aqui ó, 31 dias, tá vendo? se você quiser mais bônus, você tem que fazer o quê? você tem que vir aqui com as suas platinas né, vem aqui ó, no mercado você vai procurar aqui também, bônus, tá? então você pode tá comprando aqui ó, bônus de recurso, que é o meu tá ativo esse aqui de 30 dias e tem esse aqui dá chance, tá vendo ó, ou você pode tá comprando de 7 dias, não sei se você for só farmar cuva, compensa você pegar tipo assim, ativa esse aqui ó, de 7 dias que ele custa de 30 platina melhor comprar o de 3, tá vendo ó, 40 platina compra esse aqui, com 80 você compra esse e esse, pega 3 dias fica farmando com esses 3 recursos aqui ó, tá vendo? compensa mais pra você tá ocupando mais cuva e não ficar 3 dias dá pra farmar cuva pra caramba viu? agora eu vou pegar meu cavatzinho aqui ó, pra vocês entenderem aqui ó o que eu tô falando, deixa eu colocar aqui ó, equipar meu cavat, já deixei uma build aqui ó, de farm que é o seguinte ahn... cadê o mod dele? Charmy o principal do cavat, do cobrow, é esse daqui ó, isso é um cavat na verdade, do cobrow, não sei se esse tem você usa isso aqui ó, tá vendo ó ela possui 20% de chance de a cada intervalo de 27 segundos trazer boa sorte para o seu mestre ela dobra o seu farm, entendeu? vou deixar a bichinha aqui tá, chamei ela aqui tá, beleza, já chuchuca pra aqui vamos lá na navegação e vamos fazer uma sombra de vivência pra mostrar pra vocês onde que é também eu não vou estender muito lá, eu vou até deixar solo aqui tá porque fica mais fácil eu ir sair você vai vir aqui ó, você deixa em fortaleza opa fortaleza pulo aqui ó você vai colocar sobrevivência defesa móvel, resgate, extermínio, assalto sobrevivência, tá? clico aqui, o que você vai fazer? você vai, é como se fosse uma sobrevivência normal só que você vai ter que pegar uns sifãozinhos umas energias vermelhas colocar no no negocinho lá pra dar cuvas aqui você pode vir de necro que é melhor e tal nossa ficou branco até ela que deu até um eu vou pegar um espectro meu eu vou dar mais um espectrozinho aqui, você vai dar mais rápido vamos lá vou mostrar o que que é esse mapa que é muito chato esse mapa que é é cheio de quebra a quebra eu quero mostrar o que que é ó, deixa eu ficar aqui essa não é alguém que se perde nesse espectro eu sou eu aqui normalmente você vai ficar ali perto do seu aqui ó, tá vendo que ficou vermelhinho já lá? é o seguinte vou colocar aqui ó então aquele bichinho lá ó eu nem vou pegar agora pra você não atrapalhar tá vendo que dropou isso aqui ó vermelho né o que você vai fazer? você vai pegar isso aqui tá aí você não espera isso aqui ó tá vendo ó isso aqui vai ter um desse vermelho quando um desse ó que ficou vermelho só incursou, tá vendo ó não você aperta nada aí levou o vermelho ele vai coletar cuvas tá aqui é bom você ficar uma hora com os amigos vem aqui com um dobro de reforço lá como eu falei pra vocês vale a pena aqui né e assim que eu falo ou aqui ou lá entendeu e aqui é só defender a base como que faz normal entendeu tá vendo aí o meu cavate ele vai dar ó daqui a pouquinho 16 segundos tá vendo tem aqui ó ó tá vendo ó tá faltando segundos aqui tá faltando tá faltando tá vendo e aí vai me dar o ponto de curva ó ó ó ó ó ó Se meu cavate trocar Daí você pode vir de nego de fora Tem que vir um bicho que dá pra se defender aqui Eu como jogo bastante de fora Então já to habituado com ela Ou você pode vir com um grupo de amigos aqui também Que ajuda né Ou de amigo você vai igual eu fiz ali Eu apertei o Q aqui ó Tá vendo aqui ó Eu tenho uns espectro Os negócios da pra eu auxiliar aqui também Mas depois eu explico em um outro vídeo O que que são esses espectro O que que são esses espectro Pode ter que ter essas dúvidas né Vamos lá Vamos ver se meu cavate vai se detectar Tentar essa de novo pra vir aqui ó 1.200 tá vendo Olha lá 1.200 Então dá pra você pegar aqui um pouquinho mais de 2.000 Ah esse gordinho que encheu o santo aqui da vez Tá gordinho Peguei Peguei Tá vendo lá o brown se for lá em cima Vou passar perto dele Tá vendo Goste aí Pegou sim Pegou o recipiente vermelho ali Vai sempre só esses gordinhos que Eles seguem Tem berlinho ai Oh desgraça Aí da minha Meu espectro Eu cuido meu espectro pra poder atrapalhar eles Tá bom que tem 2 cachorro pra tirar o saco com esses caras ai Elas 많am E ai meu bichinho Eu vou ter que subir minhas leve para largo hoje Esse cara tá mexendo o saco, hein? E aí você vem aqui, né? Mas também são duas maneiras de fazer tudo. Nossa, esse mapa é um mapa desgraçado. Eu me perco tudo. Mataram a minha chujuga! Eu tô indo gravar o vídeo, senão vocês vão ver a vingança será valigna. Eu vou voltar mais daqui. Então eu consegui 1.600 curvas em 6 minutinhos. Então eu comecei pra você ficar aqui, né? Você viu que eu consegui 2.400 naquele evento lá. E aí nós temos um pouquinho mais de curva pra... Ou rolar o Riven ou pra conseguir armas, zippos e itens. Beleza, gente? Dê seu joinha aqui, seu comentário aqui, né? Ah, eu mostrei pra vocês aqui antes de ir embora. Vou mostrar pra vocês aqui. A casinha da chuchuca tá aqui, ó. É, chuchuquinha. Eu vou de brinquedinho pra ela aqui com a caminha, brinquedinho, né? Eu vou deixar a bichinha dormir no chão, né? Isso, gente. Olá, chuchuca. Então, até a próxima, gente. Deixa seu joinha, seu likezinho aí, né? Vou interagir com a chuchuca aqui. E até a próxima semana aí com um novo vídeo do Warframe. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixa o likezinho aí no vídeo, né? Aí você merece um likezinho. Opa! Vou apertar o T aqui pra fechar o vídeo. Falou, pessoal. Até a próxima.